A CIDADE NO BRASIL CABETA E aqui a mesa A CIDADE NECIDADE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE E aqui o colchão E aqui o CIDADE E aqui a escada Agora Vamos ver Eu vou subir para botar aqui Em cima Aqui é o gigante que eu me acabei Aqui é o elefante Aqui é o carviceiro Aqui é o carviceiro E aqui é o outro carviceiro que eu conheço Aqui é o meu filho Aqui é o meu filho E aqui é o carviceiro que eu conheço E aqui é o carviceiro que eu conheço Aqui é o carviceiro que eu conheço Eu sou o colegião E eu tenho o carviceiro que está a casa Velhos barbis para todos vocês E até o próximo vídeo Lá Agora até eu vou dar uma vez Esquece as barbices em casa E sai e eu não me enganar É o carviceiro que eu conheço Tchau, tchau.